Flor de Raiz rebate comentários negativos, bonitas e cheias de encanto, mas sempre a se morderem com a felicidade dos outros. Antes de mais nada, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal, para o YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas e estar atualizado de novas notícias. A cantora angolana, conhecida as a dona da cintura mais cara do país, Flor de Raiz, foi recentemente alvo de comentários negativos, tendo uma internauta afirmado que o seu relacionamento com o empresário Yuri Latino terá chegado ao fim. Entretanto, a artista deixou claro que a relação se mantém firme. Flor de Raiz fez questão de partilhar os recortes dos comentários feitos no seu perfil do Facebook, após uma internauta afirmar o seguinte, já espumou, nunca mais os vi nos stories, relacionamento de hoje em dia está mal. Oportunamente, a autora da música O Cintura Que Vale Um Milhão ressaltou que comentários do gênero surgem de pessoas que pretendem namorar maridos alheios. Muitas falsas e psicopatas a pedirem encarecidamente que esse relacionamento termine. A praz dizer que o que é de Deus permanecerá e o que não é de Deus desaparecerá e por favor, venham com as vossas contas verdadeiras porque mesmo vindo com as falsas, eu sei quem está por trás das câmaras. Suas elegantes, bonitas e cheias de glamour, mas sempre a namorar em maridos alheios, sempre a se morderem com a felicidade dos outros. Não podem ver um casal feliz, vossa alma arde de raiva. Bonita sem par, rebateu Flor de Raiz. Importa frisar que, Flor de Raiz é namorada do empresário e CEO da Latino Record, Yuri Latino, e ambos têm feito várias aparições públicas após assumirem um relacionamento através das redes sociais. Nas entrevistas feitas em vários órgãos de comunicação social, Flor de Raiz sempre ressaltou que ser agenciada pelo namorado tem sido bom por ser a única mulher na referida produtora. Gostou da notícia? Deixe no comentário o que achou desta notícia, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias.